Sua equipe precisa retornar ao trabalho de forma presencial? Então, atente-se às dicas de inspeção do trabalho contra a COVID-19. Mapeie os meios de transporte utilizados pelos colaboradores para chegar na empresa e oriente quais os cuidados que devem ser tomados pelos que utilizam transporte público, tanto na ida quanto no retorno para casa. Disponibilize desinfetantes de mãos em locais de destaque, por exemplo, ao lado do coletor de ponto por biometria e nos locais de maior movimento. Peça aos colaboradores que adotem uma rotina contínua de higienização das mãos, com utilização de água e sabão ou álcool 70% em intervalos regulares. Oriente sua equipe sobre a correta utilização da máscara e institua procedimentos para que os trabalhadores possam reportar aos empregadores se estiverem doentes ou com sintomas. Instrua os colaboradores para que, se possível, a roupa e o calçado usados no caminho para o trabalho não seja mesmo usada no local de trabalho. Atente para o trabalho dos funcionários do grupo de risco. Recomendamos que estes não devam exercer atividades de contato com o público direto. E a última dica é, mantenha a distância segura entre os trabalhadores e entre os clientes, considerando as orientações do Ministério da Saúde e as características do ambiente de trabalho. Uma mensagem de acolhimento aos seus funcionários no momento da retomada das atividades fará muita diferença para a sua equipe. Esse é o momento de mostrar a todos a sua importância e o quanto o seu negócio conta com eles nesse desafio. Legenda Adriana Zanotto